Olá, professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene, sou professora da Educação Básica do município de Cáceres, da rede estadual, cidade que fica às margens do Rio Paraguai, no Pantanal Mato Grossense. Eu atuo no Ensino Fundamental II e também no Ensino Médio e sou graduada em História e também Mestre em Ensino de História pelo Prof. História na Universidade do Estado do Mato Grosso. Hoje eu estou aqui a convite do Portal Bicentenário, do blog Bicentenário 2022 e da Unpul para trazer reflexões a respeito da independência política do Brasil por meio do texto O Grito dos Excluídos da professora Elisabeth Souza Brantes da Universidade Estadual do Maranhão. Bom pessoal, a partir do texto da professora Elisabeth, ao contrário desse imaginário que foi construído sobre o processo de independência política do Brasil, essa ruptura com a metrópole, ela não se deu de uma forma amistosa. Então houve conflito na região norte do nosso país. As lutas ali travadas nessas províncias nortistas, por exemplo, ela teve participação de gente, de gente do povo, como os vaqueiros, os caboclos, trabalhadores escravizados, os indígenas e essas pessoas elas foram protagonistas nas lutas independentistas e nós precisamos evidenciar isso para os nossos alunos. É importante que esses sujeitos, que durante muito tempo eles foram, de certa forma, excluídos da historiografia brasileira, é importante deixar claro para os nossos alunos que esses sujeitos eles estavam ali, eles estavam presentes, eles fizeram parte desse processo, né? Então esses sujeitos eles precisam ser evidenciados. E nós professores somos responsáveis também por fazer com que essas informações sejam apresentadas a eles. Um outro ponto de destaque é nós pensarmos o movimento, esse movimento como um movimento de resistência, né? Que ele se deu por anseios, pela própria condição política e social que envolvia essa província nortista naquele momento, né? E essa situação que envolvia essas pessoas, né? Dessas camadas. Outro ponto é destacar a revolta da balaiada no Maranhão, né? Como um movimento legítimo. E esse movimento ele fez parte do processo de independência do nosso país, né? Como sugestão, pessoal, de atividades, eu trouxe aqui para nós pensarmos, ao abordar essa temática referente à revolta da balaiada em sala de aula, nós podemos trazer essas informações iniciando com o que temos no chão da escola, né? Que é o livro didático. Apresentar, discutir sobre esses personagens trazidos nesses livros, ok? Quem são eles? Como eles estão sendo evidenciados ali? Quais grupos esses sujeitos pertencem, né? Nós podemos também trazer outras fontes para fazer essas discussões, né? Nós podemos trazer documentos do período, né? Para que possam ser agregada ao que vem sendo trazida ali no livro didático, algumas imagens. O próprio site do Memorial da Balaiada, que ocorreu na cidade de Caxias, no Maranhão, ela também traz riquíssimas informações que vão ajudar na compreensão dos nossos alunos. Em um segundo momento, como sugestão, nós abordarmos com os alunos movimentos atuais, como, por exemplo, o movimento do MST, questões indígenas, quilombola, e se pensar ali como que a mídia trata esses movimentos, como a sociedade se posiciona em relação a eles, e partir do que os alunos sabem e ouvem sobre esses movimentos. E aí eles vão trazer essas ideias, o que eles pensam para iniciar essa discussão e fazer esse contraponto entre passado e presente. Então, por meio dessas discussões, a intenção é darmos a oportunidade para que os alunos possam fazer uma análise dessas participações, né? No processo de independência, sem estar minimizando aí a importância das guerras pela independência, e também a importância da participação popular nesses movimentos. E aí fazer essa ligação mesmo, de passado e presente, perceber as rupturas, as permanências desses tempos históricos aqui discutidos, ok? Então é isso, pessoal. O tempo é bastante curto para que a gente possa pontuar outras coisas, outros pontos aqui que gostaríamos, mas eu espero que eu tenha contribuído com essa reflexão, e também agradecer pela oportunidade. Obrigada.